Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Rapaziada, estamos aqui para mais um Brito Podcast, hoje é especial rapaziada, que eu gosto muito dessa rapaziada aqui, não é de hoje não, é sincero mesmo, torci muito por eles na TV. Daqui a pouco a gente vai contar essa história aí também, para quem não conhece essa história, né? A gente vai contar. Antes de apresentar, rapaziada, pessoal, se inscrevam no canal que é muito importante, inclusive se inscrevam no canal do Virozoeira, já está com canal novo, né? Tá, 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 né? A gente vai contar essa história também para a galera, né? Já está com canal novo, é, se inscrevam no canal do Virozoeira, sigam eles também nas redes sociais, tanto do grupo quanto individual, vou deixar aí na descrição o arroba de cada um, beleza? Para a galera seguir, e outra coisa importante, se você não tem proteção veicular, vou até usar rapaziada aqui, lá no sul, quando vocês fazem pagode lá e tal, acontece muito arrombamento de carro, por exemplo? Só quem já sofreu na pele, sabe? Sempre tem uma história, ó, sempre tem uma história, né? Pô, tem um cara aqui do lado aqui que sofreu na pele de verdade isso lá, cara. Arrombaram ou levaram o carro? Já foi arrombado, já foi arrombado, recuperado e foi um levado. Olha só, então se você não quer passar por esse sufoco que o Nardes passou, a gente tem um serviço agora do nosso patrocinador, gente, olha só. Olha só, coisa linda, olha que coisa bacana. Unibras é uma empresa de proteção veicular, oferece proteção contra furto, roubo, incêndio e também colisão. Brasil todo e o melhor, a partir de R$99,00, pô. Justo. R$99,00, o cara, vamos botar o exemplo do músico, é menos que um cachezinho que ele guarda ali no mês, pô, já protege o carro para não ter risco, né? É necessário. Vamos fazer isso, rapaziada. Então, entre em contato com eles agora, vou deixar o WhatsApp aqui, peça o orçamento e contrate esse plano de proteção veicular e fique tranquilaço para sair com o seu carro, beleza? É um guri ou nebrás? É, aí, ó, tá vendo? Gisele, mais algum recado? Esqueci de mais alguma coisa? Não, né? É isso, né? Então vamos lá, rapaziada. Virou zoeira aqui com a gente, obrigado, viu? Pô, vamos nessa. Vamos fazer uma zoeira arrumada aqui, né? Amém, cara. Fazia muito tempo que a gente queria vir aqui para ter um papo contigo, a gente fica acompanhando lá do Sul, lá, os teus podcasts e a galera que tu traz aqui. Então é uma satisfação imensa para a gente estar aqui, de verdade, de coração, cara. A gente acompanha o teu trampo, assim, há algum tempo e admira demais, então é um privilégio mesmo. Pô, que bacana, cara, e eu acho bem legal por isso, porque a gente tem um vínculo, assim, digamos, de fã com vocês mesmo, cara. Desde a época do programa do Netinho, né, que foi quando vocês apareceram para a gente lá no Brasil, né? Ali foi um divisor de águas para vocês, né, cara? Foi o primeiro ou o grande divisor de águas. Foi, né? Com certeza. Primeira vez que a gente andou de avião. É, muito chave. Vocês não ganharam, na verdade, né? Não, ganhamos. O programa mais tiveram destaque tanto quanto quem ganhou, né? A gente conseguiu exprimir bem esse suco. O que a gente fala, né? Deu para rodar bem, assim, em outras regiões, tal? Cara, como a gente estava comentando ali nos bastidores, né? A gente conseguiu chegar a Paraná, Santa Catarina. Nós éramos muitos, né? Era um elenco gigantesco. Então, isso, no início, a gente não entendia muito bem como é que funcionava essa logística. Acabamos até perdendo algumas oportunidades, mas a gente conseguiu. A gente foi para o interior de São Paulo, fomos para São Paulo. Inclusive, no interior de São Paulo, Jaú. É, Jauzinho, né? Que isso, fera. Alô, Everton. Ele que sabe lá. Os primeiros caras que nos contrataram. Chegamos lá, tinha 3 mil pessoas cantando as nossas músicas que nem no show de Porto Alegre que a gente cantava. Foi muito massa. Bom, o cara já se arrepia, sabe de lembrar dessa parada. Uma baita grada de chave. O programa nos fez crescer bastante, assim, cara. Ficou crescer bastante. Deu uma outra dimensão, assim, para a marca, né? Na época e fez a gente conhecer vários outros lugares que a gente... Até hoje, na realidade, a gente passa em alguns lugares e a galera nos reconhece por causa desse programa. Então, isso é muito forte, meu. Mandar um abraço para o Netinho aí, que teve a iniciativa. Boa, por mais programas como esse. Depois gravou com a gente, no nosso DVD, no primeiro. Eu acho que ficou uma sensação ali que a galera ficou esperando vocês explodirem para o Brasil, né, cara? Acho que ficou muito... Não sei se para vocês ficou isso. Tipo, caramba, era o nosso momento e tal e, de repente, não aconteceu para o Brasil, né? Então, Brito, isso é uma coisa muito louca que a gente fica sempre conversando entre nós, assim, e trocando ideia. Tipo, essa parada, como a gente já escutou várias histórias, assim, é uma coisa que a gente encana durante um momento com isso. A gente já passou por algumas coisas na nossa carreira e depois a gente acaba desencanando disso. E trabalhando porque isso são coisas que a gente não define o momento de nada. Quem define, a gente sabe que não somos nós. Então, o nosso trabalho é fazer o melhor, entregar o melhor para o nosso público. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. É o que a gente vem fazendo para hoje estar aqui na tua frente e estar tendo essa abertura aqui. Bem melhor preparado do que se fosse. Exatamente. A gente fala muito sobre isso. É, tudo tem o seu momento, né, cara? Não ficou uma frustração, assim, de repente, né? Cara, tudo é aprendizado, né? É aprendizado. A gente sofre, a gente chora. Claro, não sei que não, né? Pô, a gente era muito moleque quando a gente participou lá do CNP. Porque a gente entrou na van e, cara, a gente foi muito difícil. A gente chorou, a gente saiu de lá, todos chorando na van, assim, um silêncio... Olha, se liga nessa vida. Um silêncio na van. Brasil foi eliminado da culpa do mundo. Mano, e a van, tu só escutava os choros dentro da van, mano. O bagulho foi muito difícil. Isso, em São Paulo até... É, até o aeroporto, assim, né? Até o aeroporto foi muito difícil. E aí, a gente tava... O nosso produtor, na época, era vivo, tava conosco, o Leandro. E a gente, pô, se abraçou e tal e, meu, vamos continuar. E aconteceram outras vezes isso, outras vezes que foram nos fortalecendo pra gente chegar até hoje, né? Cara, tem uma coisa muito interessante que, tipo assim, a gente... É só encostar um pouquinho mais... É, chegar muito aqui, mas... Pode até trazer a cadeira também, se for. Cara, a gente, quando a gente foi pra esse concurso, a gente começou a experimentar coisas até então que eram muito novas pra gente. Tipo, não só assim, andar a primeira vez de avião, conhecer São Paulo, tá? Beleza, isso também foi, né? Primeiro, a gente sempre lembra disso primeiro. Mas depois, conversando e entendendo, assim, a gente começou a ter umas referências. Cara, desde o som que tu botava no fone lá naquele concurso, é um som que a gente começou a entender. Cara, som bom é isso. Tudo era uma novidade, né? A gente tem que buscar isso pro nosso som. Pô, o cara toca com sistema de fone, então, é aquela... Aquilo ali é bom, sabe? O som que cê é na televisão, se apresentar pro prateado ali. Ele é problema também, né? Ele é problema, mano. Nossa. E tinha um júri ali que era pesado. Vira, vai, mano. Vira. Caramba, como é? A Grice. Olha os jurados da época, a gente, moleque... Pô, dá um tempo com o cara não dar uma tremida, né? Dá uma tremida? O quê? O cara subia aqui, ó. Era embaçado. Oi, ainda tinha os outros grupos também, grupos muito qualidade também. E a gente já tava assistindo o programa, né? E vi os caras ali brabando, né? Não. Não. E o prateado ali, ele vinha pesado, né? Ele vinha... Ele é acostumado a ver o prateado só na televisão. Quando vê do nada, ele tá na tua frente te olhando. E aí, como é que fica? Só via na ficha técnica o prateado, né, cara? Resumindo, assim, a gente aprendeu de uma maneira bem difícil, assim. Tipo, não só no CNP, depois a gente participou de outro programa, né? O Ídolos, né? Não foi o Superstar da Rede Globo. E tipo, pô, tu ser julgado, tu ia ali pra televisão pra tu ser julgado. É uma coisa que a gente... Não porque a gente participou disso, mas a gente admira todos. Hoje o cara vê o The Voice, o cara vê alguns outros programas. E tu botar a cara a tapa, como se diz, não é fácil, não é pra qualquer um, cara. Eu acho, cara, que se na época do CNP tivesse a internet forte como tem hoje, né? Rede social e tudo mais, eu acho que teria sido bem diferente pra vocês, né? Amém, amém, amém. Porque vocês vieram com um perfil, uma personalidade diferente, né, cara? Então isso na rede social ia funcionar demais, cara. Tinha internet já, mas não tinha rede social forte como tem hoje, né? Instagram, TikTok, ia viralizar, como a gente usa hoje, né, cara? Mas assim, é como vocês falaram. Acho que foi um aprendizado, né? Inserir o nome de vocês, eu acho que no mercado nacional e tudo mais. Naquela época tinha muita dependência de gravadora, né, cara? De ter empresário, aquela coisa toda. Isso prejudicou também vocês, assim, de certa forma, assim, ou não? Sim, cara. Acho que sim. Um pouco, né? Com certeza, porque tinha essa dependência, né? Tinha essa dependência, era difícil tu chegar, né? Não tinha, não. Como tu falou, não tinha internet, então ou tu chegava com uma gravadora ou com um grande investimento. A gente não tinha nenhum dos dois. E aí a gente foi aprendendo a se tornar uma banda independente, cara. Isso mesmo. Hoje, graças a Deus, a gente tá com um empresário que é do ramo do futebol. Tem um grupo chamado Grupo Manson e tem um clube de futebol e tal e tá conosco e nos apoiando. E temos alguns amigos também que sempre nos apoiaram. Um deles, eu acho que tu conhece, que é o Tyson. Um cara que... Mas a gente não pode deixar de lembrar que o cara que sempre nos deu muito trabalho, assim, os caras perguntam, pô, o que o Tyson fez por vocês? O que o Tyson faz? O Tyson nos dá muito trabalho, cara. Ele nos dá muito trabalho, nos faz a gente trabalhar bastante e abre muito a nossa mente, porque são caras que estão em outros níveis, né? E hoje a gente tá com o Lucas também. E a gente não teve muitos empresários, mas tu ter um empresário, tu ter esse aporte, essa estabilidade, uma coisa concreta pra tu conseguir dar os teus passos é muito diferente da gente nessas épocas, em outras épocas, né? Na época dos programas, pô, foi muito difícil, cara. A gente era totalmente dependente, como tu falou, não tinha muito menos internet, muito menos tudo e tu conseguir fazer essa máquina virar não era assim, né? Isso nós estamos falando de 2009, né? Nós estamos em 2023 e estamos aí firmão. É, que foi essa casca, né? Que foi se criando, que fez a gente entender. Cara, o jogo, por mais difícil que ele possa ser visualizado assim, ele tem mais ou menos isso, pô, tu tem que estudar música, tem que ser um bom músico, apresentar uma coisa boa. O Mumuzinho vem aqui esses dias e falou, cara, tem que entregar, é o verbo, a palavra do momento, entrega. A gente sempre se preocupou com isso, porque, cara, se não tem a diretriz ali, de um empresário, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Era cinco, seis ensaios por semana? Tipo, bem quartel, rígido mesmo. Vamos botar uma música no repertório? Duas semanas ensaiando a música. Escuta, volta, nada, não canta assim, Roger, essa nota aqui, Daniel Sotnota tem que ser assim, então volta tudo de novo, vamos lá, três horas na mesma música, pra no final entregar alguma coisa. Era tudo que estava ao nosso alcance. E foi isso que, graças a Deus, nos manteve vivo até hoje, né? Nesse ano a gente completa... Vinte e cinco anos. Vinte e cinco já, pô? E aí, Léo? Mas a gente começou, a gente era criança, tá? É, não, é tipo, muito criança. É tipo, toca do coelho, né? Isso, exato, exato. Tipo, toca do coelho. Não é que a gente esteja velho. Começamos novo. Começou cedo, né? É, a gente começou novinho, né? Mas são vinte e cinco, mano. Não é brincadeira, né? Eu fico pensando, na época, se tivesse engatado um audiovisual que tem hoje, né? Porque aí todo aquele negócio que a gente, na época, não tinha, né, cara? Então, na época, a gente fez o primeiro videoclipe da banda, foi gravado na época, né? Com o mesmo visual do programa, todos de branco e com a música que a gente escolheu pro programa, né? Cara, vou ter que dar um abraço, que Lelê, cara que deu... Foi o cara que entrou nessa história e deu a diretriz, ele veio de outro segmento. Falou, Lelê, tamo junto. Ele, cara, você tem que gravar um clipe, a galera conhece a música, mas não conhece a cara de vocês. Não tinha negativo visual. Era a bola da vez, né? Era a bola da vez, o Toconema TV e tal, sabe? É, sim. Foi bem legal. Isso nos ajudou muito, porque aí a gente começou a se colocar... Enfim, a gente tinha uma música até então. Vou fazer acontecer. Vou fazer acontecer. Até hoje. É, vou fazer acontecer. Até hoje. Aí, tipo, isso abriu bastante, assim, sabe? Até no mercado lá do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu se posicionar e sair da cidade, né? Começar a fazer interior e isso nos ajuda muito até hoje, né? Dar uma estrutura, né? Cara, eu queria até entender sobre essa questão do mercado do pagode lá no Rio Grande do Sul, né, cara? Porque todo mundo que vem aqui, todo artista que vem aqui, vocês devem ouvir, né? Os artistas do Rio, né? Cara, eu aconteci lá em Porto Alegre. Eu estourei lá em Porto Alegre. Muito louco isso, né? E a gente daqui, daqui do meio do Brasil, digamos assim, né? A gente fica pensando, pô, e os grupos de lá? Porque o público abraça a galera que estoura aqui, né? Incrível. Mas cadê os grupos de lá surgindo como agora está acontecendo em Brasília, por exemplo, nesse movimento lá? Na minha opinião, eu acho que Porto Alegre é o próximo polo ali que vai explodir grupos, assim. Porque grupos, bom, a gente sabe que tem, como sempre tiveram lá em Brasília, né? Como sempre teve lá em Brasília. O que acontece lá, cara, assim? O que acontece para um grupo de lá não expandir para o Brasil? É logística? É visibilidade? O que vocês acham, assim, cara? Cara, primeiro a gente já falou aqui, né? A logística, ela implica em ter dinheiro, né? Para conseguir acontecer. É o principal empecilho. É o principal empecilho. Porque tem gente boa. Até hoje, né, Nárcio? Que os caras, até hoje, os caras tentam fazer show no nosso Piracicaba, enfim. O interior de São Paulo é a maior procura. E é difícil fazer porque se só tem um show, fica enviado, né? Chegou a descotação das agências ali já... Só para a galera entender, assim, né? Quando o contratante contrata o Vilosoelho, ele tem que pagar as passagens, hospedagem, alimentação da equipe toda. E aí, quando soma tudo isso, às vezes não fecha a conta, né? A conta não fecha. Isso é um empecilho grande, assim. É, dificulta bastante, né, Leandro? São coisas que fazem a gente não conseguir, talvez, abranger mais lá na nossa região. Mas tem outras coisas também que a gente fica analisando, assim. Tipo, pô, cara, por que que acontece de alguns artistas daqui irem para lá e fazerem a caminhada deles lá primeiro e de lá expandir para o Brasil, né? Daqui Rio, de lá Porto Alegre. Só uma que está olhando agora, né? Isso. Então, a gente fica meio perdido no meio de tudo isso, sem uma explicação, porque eu acho que é uma coisa que não tem muito como explicar isso. É um mercado que funciona, assim, dessa maneira. Talvez a gente, vindo para cá, talvez já aconteça melhor aqui do que lá. O público de lá abraça bem, assim, o trampo de vocês, assim, o trampo local? Abraça. É o que nos mantém até hoje. Abraça bem, né? A gente vive da região lá. A gente vive da região. E a gente se preocupa muito também, sabe? Porque uma coisa que acontece lá, cara, o público abraça músicas. O público, ele abraça músicas. Depois que o artista fica conhecido, o cara já começa a esperar as músicas daquele artista. Mas tem artistas que chegam lá com uma música. Muitos abraçaram a música. Tem gente que nem conhece a expressão de tal artista, mas conhece a música. Então, os artistas que se preocupam com isso lá, em Porto Alegre, acredito que também em qualquer lugar do Brasil. A parte autoral, a parte cover, aparecer de alguma forma, mostrar a sua música, sabe? Aparecer com qualidade. A galera abraça lá, mano. Abraça. Abraça. Então, tipo assim, eu acho que isso aí não é só uma particularidade da região sul de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu acho que isso aí é em relação ao Brasil. Quem consegue fazer chegar com a sua música, independente se autoral ou cover. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso também. É o que faz acontecer, né, cara? Só que, às vezes, tu não tem o investimento, mas pode ser que fazendo o passo certo, dando um pouco de sorte também, tu consiga chegar. Mas é a música em si, no final das contas, né? Tem que entregar. É, cara. Quem não entrega lá é difícil, cara. A galera do Brasil, assim, talvez não tenha noção da força que o samba tem lá em Porto Alegre, assim, né, cara? Eu ia falar isso aí. Eu acho que essa parada que o povo gaúcho abraça o samba, porque o povo é muito sambista. Muitos sambistas. Tem muita escola de samba lá, que é coisa que a galera fora do Brasil, às vezes, nem acredita, né? Nem acredita. Pô, o carnaval de Uruguaiana é maior que o carnaval de Porto Alegre, por exemplo. E a gente tá falando de 600, 800 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos isso aí, né, Ful? Então, tipo, é uma parada que é muito abrangente lá. Tem muitos lugares que abraçam samba de verdade. A cultura é abraçada. Pô, a gente toca no sul, no oeste, às vezes vai pro norte, vai pro centro. Porque a galera gosta de samba lá, demais. Eu acho que isso reflete, acaba refletindo no Brasil, né? Porque tem bastante lugar pra galera que sai, que desce pra lá tocar, né, fazer o show e tal. Mas o que o Nárcio falou, que também acontece bastante lá, Leandro, a galera chega lá e às vezes não entrega, tá ligado? E aí a galera cobra, né? Lá no sul os caras são sambistas, os caras gostam, os caras também entendem, tá ligado? Então a galera vai cobrar. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo, é essa parada aí. Não volta mais. É mesmo, tem isso também, né? O povo abraça o que gosta, o que é bom também, né? Isso aí. Não volta mais. Cara, eu tava ontem conversando aqui com o Toninho Branco, do Boca Louca, né? E ele contou que lá foi a região que levantou eles também, cara. É verdade. Porque o grupo tava meio que se desfazendo ali. Aí disse que o Renatinho virou pra ele e falou, cara, surgiu um show lá em Porto Alegre. Ele falou, pô, a gente não tem nem banda. Ele falou, ah, vamos montar uma banda e vamos lá. Tipo, era um, sei lá, 20 dias na frente, assim, o show. Chegaram lá, nem acreditaram que tava estourado. É, exatamente. Cara, você vê, Porto Alegre tem esse poder de erguer os artistas, né? O Ferrugem também foi assim. O Thier já contou muitas histórias sobre Porto Alegre também, né, cara? Thier foi nós que fizemos a primeira vez dele lá. Você lembra? Foi? Foi. Foi o primeiro mês que andou de avião. Muito bem. Abraço, Thier. Não é, Thier, não esquece não, hein? E como é que tá o cenário dos grupos lá? Tem muito grupo fazendo um trampo legal lá. Como é que tá? Tem vocês, né? Vou falar os que eu lembro. Louca Sedução, né? De lá também, né? Inspiração. Inspiração também. Novo Estima, que tá no nosso mesmo escritório também hoje. Tão aqui no Rio também. Tão aqui, né? Novo Estima tem uma história linda. É mesmo? Muito tempo também. Os caras são batalhadores. Resilência. Cara, então tem a faca e o queijo na mão, digamos assim, igual a gente brinca, né? Tem grupo, tem público, né, cara? Tem, tem. Eu acho que é mais o Brasil olhar pra lá não só como, ah, vai revelar um artista, mas também vai trazer um artista novo, né, cara? Acho que é bem por aí, né? E como é que foi a questão do canal de vocês, cara? Que me surpreendeu essa história aí, pô. Vocês lançaram os trabalhos lá, né? O que que rolou assim? Como é que foi? Ah, uma dor. Que já tava, o canal já tinha quantos inscritos? Já tinha... Cara, tava indo pra 35. 35, né? 35 mil. Mas tava subindo assim numa forma... Só que tava subindo muito rápido. Muito rápido. Quando a gente começou a olhar, tinha 8. O canal já tinha muitos anos, só que no tempo que o YouTube não era o que é hoje, né? Não tinha esse reflexo. Depois da pandemia, então, principalmente, a galera tava em casa, né? Começou a assistir direto. E a gente olhou pro YouTube, até começamos a gravar as rodas de samba solto, reativar as gravações, né? Acabou que a gente começou a fazer esse trabalho, o canal começou a subir muito rápido, muito rápido. Até então, vem aquele lance da... Tu faz ali o teu cover. A gente tava engateando ainda na parada de... Aceitar a distribuição, direitos autorais, no YouTube em si, né? Era uma coisa que... Pô, foi... Leandro, pra gente falar pra nós velhar, né? Cara, acabou que a gente... Deu mole. E aí, o strike veio. Aí veio, caiu o nosso canal, velho. Veio o strike muito rápido. Muito rápido, assim, ó. Acho que tinha problema com algumas autorizações no mesmo trampo. Aí, tipo, tinha... Veio tudo junto, assim, sabe? E também a gente deu uma... Isso aí vale de aprendizado pra galera que tá ouvindo, que a gente perdeu o time. Porque tu tá ligado que tem como o cara, pelo menos, tentar reverter alguma situação, né? Isso, é. E a gente perdeu esse time aí. Aí, quando a gente perdeu esse time, aí já era tarde demais, entendeu? Aí a gente teve que recomeçar. O foda é que a gente perdeu material nisso, né? Porque tem muito... Como a gente é uma banda antiga, entre aspas... Não, 25 anos, antiga. Porra, né? Essa famada. 25 anos, né? Fiquei assim, ambos. E aí, a gente acabou perdendo material que só tinha lá, tá ligado? Muita coisa só tinha lá. Isso é dolorido, né, cara? Isso dói, mano. É a maior dor é essa. Porque não tem... Só pra galera entender, depois que o canal é fechado, digamos assim, você não tem acesso ao que tava lá, né? Então, você não consegue fazer um download do que tinha lá pra guardar... Seu YouTube não quer nem saber. E separar coisas que dariam pra ser repostadas, enfim, também não tem como fazer isso. Já aproveita, por favor, galera, e siga o nosso canal novo lá no YouTube, Virozoeira. Só colocar lá. Estamos começando de novo. Eu acho que isso mostra até um caminho, né, rapaziada, aqui, pros grupos que estão buscando espaço, que é o autoral, né, cara? Hoje em dia é muito complexo o lance do cover, porque fica caro você liberar as músicas, né? Hoje é um problema, né? Eu não entro nem na seara da questão de pagar pro compositor, porque é o direito dele. Eu nem entro nisso, né? Mas pensando na solução pros grupos, né? Cara, pra você fazer um audiovisual hoje de, sei lá, 25, 30 músicas, você vai gastar bem ali nas liberações, né? Exatamente. Então, o autoral talvez seja um caminho agora, né, cara? Nesse momento, né? Sem dúvida. Vai descomplicar, né? Descomplica pra galera e não corre risco de acontecer o que aconteceu conosco, né? E agora, como é que vai ser assim? Vocês gravaram outro trabalho, estão lançando já no canal novo? Como é que vai ser? Então, cara, como os gris estavam falando, na pandemia aí, a gente resolveu cair mais pra dentro, assim, da internet, né? E começar a trabalhar mais forte e o nosso canal tava precisando, tudo tava precisando demais e aí a gente começou a gravar mais audiovisuais e a gente tá na nossa sexta roda de samba solto, já. A gente acabou de gravar a nossa sexta roda de samba solto. Tem um outro trabalho também que a gente gravou na Orla lá, no período da Copa ali, a gente conseguiu pegar um dia bem bonito lá e gravamos mais um trabalho que também já tá no forno, a gente tá organizando. Tem uma música nova. Uma música que já lançamos agora. E já aproveita. A música é pessoa incrível. A gente já tirou ela desse audiovisual, já conseguimos lançar ela. É autoral, é nossa. Então, é isso que a gente tá fazendo, focando mais na parte autoral, né? E também na parada de ter audiovisual, hoje no YouTube pra galera ir lá e consumir músicas que gostam que o Virou Zoeira toca, a gente faz arranjos diferentes, né? Desde a época lá do CNP a gente sempre tenta diferenciar nos arranjos, pegar alguma música cover e dar uma virada nela, né? A gente modula muito, eu sou um cantor que não atinjo a minha região, é uma região média, não é uma região muito aguda, então a gente sempre muda os tons das músicas e aí acaba fazendo uma... Traz pra nós. Traz pra nós, acaba fazendo uma releitura bem maneira, tem algumas coisas que ficam diferentes, ficam legais. Então, esse é um pouco do nosso trabalho hoje, né, Brito? Cara, bom falar, vou pegar esse gancho. Tipo assim, a pandemia nos trouxe uma nova realidade, né? Então, como a gente... Cara, a gente não tem o que fazer, a gente mal pode sair de casa, não tem show, não vai entrar o dinheiro que era pra entrar. Ah, não vai entrar o dinheiro. A torneira secou. Mano, vamos... Fechou a torneira, eu falo isso. O que a gente pode fazer? Vamos trabalhar, velho. Vai, isso fez muito bem pra nossa banda. Vocês gravaram bastante conteúdo, né? Cara, a gente gravou muito mais na pandemia... Do que na vida inteira. Do que na vida inteira. Esquece. A gente, quando terminou a pandemia, a banda tava de um jeito, musicalmente falando, assim. A pandemia fez a gente nos redescobrir, voltar a nossa essência. A gente gravou trabalhos, assim, a gente tirou baixo, tirou bateria, tirou... Ficou mais aquele... Nossa, o samba ali, real mesmo ali, repulho, pandeiro, tantã, banjo. Ficou mais verdadeiro, como a gente era antes. Entendi. Como a gente sempre foi. Cara, isso reverberou de uma forma que a galera, assim, cara, virou zoeira, vai de volta! Tá ligado? Só que na nossa cabeça, cara, a gente sempre teve aqui, né? Tô tocando direto, mano. É, mas as pessoas entendem muito disso hoje, né, Brilho? É, cara. Os caras tão ligados. Pô, mas porque, meu, os nossos fãs, a maioria dos nossos fãs são mais homens do que mulheres. Muitos músicos também, né? Exato, mano. Os caras, olha, pô, o estilo dos caras tocar é massa. E a gente foi modificando a banda durante muito tempo. E daí o que aconteceu? Que a galera vai sentindo isso, tá ligado? E, pô, mas zoeira ficou distante daquele carron que rolava, ficou distante daquela parada que a gente trouxe, aquela novidade que era o carron na época. Ficou distante desses grooves que a gente misturava. Só que isso é natural. Isso vai acontecendo natural. Natural. Vai experimentando. Vai buscando, vai experimentando. Isso. Exato, exato. A gente sempre tá experimentando. É, os shows também vão te carregando pra alguns lugares diferentes, alguns shows maiores. Aí tu vai entendendo outras coisas. Temperatório. Eu falo disso, meu, eu lembro do Lua. Eu lembro do Lua. O Lua sempre nos falava. A gente é uma banda muito privilegiada. Lua Lafayette foi o cara que produziu Vou Fazer Acontecer. Foi um dos nossos. Lua. E a gente te ama, Lua. A gente te ama demais. Ele fez a gente nos encontrar na nossa identidade musical. Tá, mas quem vocês são? Primeira coisa, ele fez a gente levantar. A gente tocava sentado. Ele falou, não, vocês podem tocar no estilo de vocês, mas levantem. Você tem muita energia pra ficarem sentados. Ele foi num show nosso. Mas sentou de cara. Eu me lembro que nesse show nós fazíamos dois blocos. Primeiro bloco sentadinho. E o segundo, de pé, pauleira, casa lotada. Todo mundo já gelado. Esqueceu os bancos. Abulho que geladaço. A gente... Ele já falou, né? Pode esquecer os bancos. Esquece. E daí, então, tipo, a gente sempre foi muito privilegiados pela quantidade de produtores que a gente teve a dádiva de trabalhar. O nosso primeiro produtor na nossa primeira música foi Pezinho. Vão me corrigindo aí. 2005, gravamos jeito especial. Alô, Pezinho, ó. É. Aí depois a gente... Forma do samba. É, isso. Depois a gente se encontrou com o Lua. Gravamos Vou Fazer Acontecer. Primeira versão. Vou Fazer Acontecer. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Procurem essas músicas lá no canal. Procurem que tem. Depois a gente se encontrou com o Valmir. Sim. Homem Borges. Que foi... 2010. Do nosso primeiro DVD, 2010, que a gente gravou no Pepsi lá. Cara, o Valmir, meu. O Valmir é um caralho. Foi aquele que a gente levou o Neto, levamos o Rodriguinho, o Sérgio Moá também, que é um cantor da nossa terra lá, mas é conhecido também nacionalmente. Papas da Língua. Papas da Língua, né? Enfim, e aí depois do... Do Valmir. Do Valmir, a gente veio. A gente começou a se autoproduzir. Isso. Antes de chegar. Foi legal. Foi. Foi. Porque a gente foi... Começou de tanto olhar os caras nos produzir, a gente foi entendendo ali, né? Pá, é assim, pô. É. Aí também a questão de dinheiro. É realmente essa. Vou te falar a mão da realidade. Foi isso, cara. Foi isso. Cara, vamos tentar, meu. Vamos tentar. Foi um tempo de... Foi quase um hiato assim, porque tipo, a gente... 2010? A gente grava em 2010 e lança em 2011. Dois anos. Aí o nosso produtor, que é o nosso correria lá, ele veio a falecer. Ele morreu em 2011. Um ano... No ano... Tipo, ele morreu, cara, três meses depois que a gente lançou. E ele era o cara do cabeça do projeto, que ia levar o bagulho. Outra página da nossa vida aqui, olha. Isso foi foda. Como é que foi isso? O que aconteceu com ele? Ele bateu de carro, e morreu, cara. Cidente de carro. Foi um bagulho totalmente... Tragédia, tragédia mesmo. Ele era um sócio, proprietário, integrante. Ele era tudo aqui dentro. Era um dia de frente da parada. Empresário. E não só isso, né? O cara... Ele tinha... Ele tinha essência da parada, mano. Ele tinha sete eventos na semana em Porto Alegre. Ah, se transformou num grande empresário da terra. O cara era monstro, mano. Leandro. Muita gente conhece o Leandro. O nome do Leandro é o nome dele. Leandro morreu com 33, cara. 33. 33, louvão. E nesse tempo desse fato aí, a gente teve que se renovar, porque o Linha de Frente morreu. O cara que sabia de tudo. Então a gente teve que ir pra dentro da empresa, ver conta, as dívidas, um monte. A gente nem se preocupava com isso. Era tudo na mão dele. Era tudo na mão dele. Então quando ele foi, ficou literalmente uma bomba na nossa mão, tá ligado? Um buracão. Foi foda. Isso foi em 2000 e... 2011, quando ele morreu. Ah, detalhe, a gente tinha que pagar o DVD do Pepsi. A gente tinha que pagar o DVD do Pepsi? Só pra deixar claro. Cara, hoje a gente riu. Tô esquecendo. Uma dívida boa ali. O quê? Eu fui afetado, na época, a gente também trabalhou com o Fábio, até a gente encontrou ele ontem, né? E ele era o nosso... Ele fez a produção desse DVD na época. E cara, o bagulho foi muito grande, muito grande. Foi muito legal, cara. Só que aí esse não... Essa dívida a gente tá falando de quanto, mais ou menos? O quê? 300 milhas. Um pouquinho mais. É mesmo? É. Só que aí o Leandro tinha investido uma parte, acho que foi 50%, não lembro de cabeça, e a outra parte ficou. Nossa, pra resolver. E bateram lá na porta, né? Bateram na porta. Aí o que a gente faz? Nessa hora, né? Aí como é que faz? Aí parcela tudo, trabalhamos pra isso. E aí que eu tava falando, a gente começou a... Parou de produzir com os caras, porque não tinha como. Não tinha como. E a gente não tinha como parar. Sim, claro. Aí o que a gente fazia, pegava uma música... Passou dois anos, né, Pinto? Dois anos. Aí a gente foi gravar a primeira música em 2013. Que foi o Quebrancar, ficou um clipe lá com o Rafa e tal. Aí depois a gente gravou mais um ano depois, pra te ver, olha só. A dificuldade que é... Uma por ano, mano. Aí a gente gravou o Importante Que Eu Te Amo. Aí em 2015 a gente foi pro Superstar. Aí foi mais uma luz no fim do túnel, digamos assim. O Superstar tem uma história legal. Porque em 2014 já tinha tido o Superstar e... É na Globo, não é o Superstar? Isso, e a galera... Pá, a gente não viu, perdemos o prazo. Quando foi feito já tava rolando, né? Tá, beleza, tudo certo. E em 2015 teve de novo e os nossos fãs começaram. Olha só. Tá aqui, ó. Mandando na internet, né? Vocês vão se inscrever lá, né? Dessa vez vocês não vão perder o time, né? Cobrando. E entre nós, nós já tinha passado por um processo de... Isso aí foi muito engraçado. De avaliação, de estar ali na frente. De novo? Cara, tem o bônus e o bônus, né, cara? Cara... Vai que o prateado tá lá de bônus. É, vai que eu vá. Vai que a gente pensou. Nós pensamos assim, ó. Cara, vai que a gente vai lá na primeira e eliminado. Vai ficar muito frio, né, velho? Não vamos... Não vamos? Tá, beleza. Não vamos ir. Não vamos nem escrever. Não vamos escrever, a gente não escrever. A galera vai estar mandando muitas mensagens. Cara, não vamos, tá, beleza. Então, um dia no ensaio, quando vi... Eu cheguei com a notícia, ó, meu, os caras da Globo me ligaram, meu. Até pensei que fosse um trote, tá ligado? Porque o nome do cara era Leonardo, o mesmo nome. O que é que tá falando aqui? Aqui é o Leonardo da Globo. Bah! Pegadinha, né? Os guris da banda de regraio. Ah, o Deníson gosta de ficar evitando voz, sabe? Daí, quando vi, cara, eram os caras nos convidando mesmo pra fazer a audição. A audição, isso. A audição. E... Tem que responder agora. Daí... E vocês tinham feito a inscrição ou não? Não! Não, não, não. Não, eles ligaram e convidaram. Fizeram, isso. E tipo assim, tem que responder agora. Vocês querem ou não? E eu... O que? O comidei com os guris que falam eu pra estivar. Pode confirmar. Nossa! Eu não vou dizer não pra eles, tá lendo? Fala você. Daí cheguei no ensaio. Ô, Cruzada, olha só queria dizer o seguinte. Os caras me ligaram, é verdade. Confirmei ali, procurei. E disse sim pra eles. Ah, melhor eu ainda escrever. De novo. De novo. Porque no CNP eu escrevi a banda sem ninguém saber também. De novo, chegou. E acabou, mano. Cara, daí... Foi muito bom. Então, vamos, então. Se é pra ir, vamos, né? Cara, a gente foi feliz lá. Essa experiência é muito massa. Como é que foi lá a participação de vocês, assim? Cara, a Globo é mágica, né, mano? Ah, muito louco. É. A Globo é mágica. Primeiro tu já entra, assim, já vê as novelas ali, o seminário, tem algumas coisas que tu tá ali. Carrinho de golfe, né? Pegaram o carrinho também. Pegaram o carrinho. É, tem uns vídeos perigos. Só que não podia... Eu me lembro que quando a gente foi a primeira vez, não podia filmar, não podia falar, não podia nem revelar que tu estaria. Só no dia mesmo. E essa parada... Que grava antes e depois que vai soltando, né? Isso, exatamente. Essa parada... Não, era ao vivo. Era ao vivo. Só que tu não podia dizer que tu ia estar, entendeu? Tinha uma fase eliminatória lá dentro da Globo ainda. Pra quem... Uma pré-seleção ali, né? E isso, a gente passou por várias... Por três etapas, eu acho. Mano, pra te ter ideia, na primeira apresentação, teve banda que tava no corredor ali pra entrar no palco. Na coxia. E não entrou. Não subiu. Não foi. E não participou do programa mais também. Mas por quê? Porque eliminaram? Porque não fizeram. Não fizeram alguma coisa que era pra ser feito. Fizeram a pré-seleção ali e na hora não foram, tá ligado? Fizeram tudo, cara. E é um... O cara, lá é exame de sangue, é exame de tudo. Tu tem... É uma gama de coisas, cara. Não, não é simples assim pra ir lá e tocar. Não, não. Não, não. Por isso que quem chega só em aparecer já é uma vitória, né, cara? Porque não é fácil tá ali, né? É uma exposição. Tem uma banca de advogados lá quando chega com uma aula, assim, uma sala de aula, literalmente, com todos os grupos. Os caras tiram uma aula jurídica. Os caras tiram uma aula jurídica. Os caras tiram 90 páginas. É o... É o... É a organização dos caras é incrível, cara. Sigilo. É porque tipo, daqui a pouquinho dali surge um big de um produto e os caras já estão unidos de tudo, então... E lá tem algumas particularidades dessa parada. Cara, a gente já tinha participado de um... De um concurso, né? A gente chegou lá tudo de branquinha. Ah, foi chegado umas roupas diferentes. E viu que isso era positivo. Então a gente pensou a mesma coisa, né? Chegamos, vamos pensar num look aqui pra nós se apresentar. Vamos lá, vamos lá, vamos usar bordô e preto. Daí pra não ser a mesma coisa, sabe? Chegamos lá e lá tem um departamento pra cada coisa, né? Tá, agora vocês já passaram ali pelos contratos, advogados. Agora vão lá no setor lá do look lá, dos nossos... Figurinos. É, figurinistas, eles vão entender. Daí, chegou lá, todo mundo abre todas as malas. Todos eles abrem as malas. Mostra os looks de vocês aí. Mão na parede. Tipo, bem assim, cara. Tipo, cara, esses batidões são coisas que a gente não contou muito, assim. Aí a gente chegou com os nossos, vamos montar a nossa roupinha aqui e vamos ficar prontinho, assim, né? Vamos ver o que eles acham. Cara, daí foi muito legal que os figurinistas olharam assim, olharam... E nós tivamos vendo, né? As pessoas abriam... Não, não, não. Plana, vê roupa tal aqui pra ele, já pega lá e tipo, uma coisa tipo assim, chegava a roupa. Tênis 43 da marca tal, cor tal. Nesse pique a dobro. Não, não. O bagulho é real, mano. O poder, o bagulho é aglubro. O poder. Muita gente. Mas nós aqui, né? Pá, meu. A gente não acabou com a gente. Por que que a gente foi inventar de mim de Bordeaux e Fred? Eles vão falar que é muito ruim, cara. Daí, chegou lá, eles olharam assim... Tá, vocês, beleza. Não precisa trocar, não. Pode passar. Então, próximo. Bada, nós... Tá, tô com o pontinho e a tua pontinha. Com o ponto de figurino, a gente já tá meia. Com o ponto de figurino, a gente já tá meia. Com o ponto de figurino, a gente já... Cara, daí chegamos lá, tá, apresentação, nos apresentam. Tocamos uma música autoral, conseguimos. Música boa até, né? O nome da música. Música boa. Cara, a gente tava nervosão demais, assim, né? Ah, puta, na primeira, a gente tem que passar no Bordeaux e ser eliminado na primeira. Pelo menos na primeira. Cara, quando veio, tinha que bater o termômetro, tinha que bater tal, tal, tal nota lá que a galera dava e subiu um telão. Na nossa vez, a gente bateu o negócio, bateu. Bah, agora vai subir o telão, porque tu fica atrás do telão pra galera ver. Ah, tô lembrando. Bah, um telão de LED, sabe? Sim, sim. Na nossa vez. Estragou. Estragou o telão. Na nossa vez, nunca conhecia parecido. Meu, a gente passou, o telão não subiu na Globo. Olha só, a gente tá falando da Globo. Na Globo nada estraga. Nada estraga. Tipo, estragou o telão. Tcheguinho era girado, o Tcheguinho olhava assim, ó. Mas por que não subiu? Os caras faziam assim, ó. Sobe, sobe, não subia de entre um, já tinha batido. Pô, a gente teve que fazer a volta na frente do telão e tal. Ficamos mais tempo ao vivo. Mais tempo ao vivo, exato. Tem mais que vem do bem. Foi muito legal, mano. Na vez de vocês. Falando em produtor, o nosso produtor musical lá, que era o que a gente também tava comentando aqui dos nossos produtores fazendo essa linha do tempo, foi o Torquato Mariano. Tipo, então, aí também foi uma outra experiência mágica que só a Globo poderia nos dar isso, né? Na prática a gente aprendeu que nos poporri não precisamos tocar a música inteira. Pronto. Ele é... Galera que é de banda, a gente vai se ligar aí. Então, cara, aí depois... Foi um momento importante pra vocês, né? Muito importante. Teve uma coisa também que tem uma audição antes na cidade, né? Então, tipo, passam, sei lá, muitas bandas, desde do rock, rap, reggae, samba, todo mundo, pra depois ir pra Globo, pra fazer mais uma triagem. Então, tipo assim, não é fácil chegar lá, que nem tu falou, pô, pareceu, dá, levanta as mãos pro céu, que já é um grande passo, né? Hoje em dia o que é mais cobrado da galera, na verdade, almejado pela galera, é visibilidade, né, cara? Hoje todo mundo quer visibilidade. Vocês ganharam visibilidade no Brasil, né, cara? Na maior TV do Brasil e tudo mais. É aquela história, sair no começo é ruim, mas só em tá, cara, na realidade... Claro, exato, tem tudo isso, né? Um criticando, as bandas que daqui a pouquinho foram lá, bateram e saíram, tem que ter coragem pra estar lá e etc. E sem dúvida nenhuma, é um big de uma visibilidade, né, cara? É isso aí. Agora vocês falaram uma parada que é bacana a gente comentar, né? Vocês têm um estilo diferente, assim, né, cara? Tipo, uma personalidade musical diferente, né? O estilo do grupo é diferente. Só é meio maluco, né? Eu sou meio doidão, não. Cara, hoje nós temos até um pouco menos, né? É, viu? Mas tá aqui, tá aqui. Estão comportados aí, galera. Estão comportadíssimo. Mas assim, ao mesmo tempo que isso é diferencial, um diferencial maneiro, algumas pessoas se assustam um pouquinho, entre aspas, né? Tipo, porra, vira a cara um pouquinho e tal. Então vocês precisam ter uma... Uma personalidade. Acreditar, né? Muito e ter uma personalidade, né, cara? Exato, Brito, exato. Rola isso muito, né? Tipo, tem muito preconceito, né, cara? Tipo, hoje a gente toca sertanejo no nosso show, né? E tá tudo bem. A galera já entendeu isso. Tá tudo bem. Meu, a gente sempre gostou de misturar. Mistura, a gente mistura. Muito tempo, 2006, 2007, 2008, a gente já misturava, assim, misturar mesmo, misturava um rapzinho com o samba. E essas coisas daqui a pouco, principalmente lá em Porto Alegre, que a galera gosta de um samba mais raiz, um pagode mais pagodeiro, de pagode mesmo, vamos embora, toca aí o pagode e a gente chegou lá, começamos a cantar outras músicas, outros ritmos, dentro do pagode. Cara, as pessoas ou amavam ou odiavam. Não tinha, assim, ó, meio termo, sabe? Tem gente que acha legal. Muitas pessoas acharam legal, outras nem tanto, mas, tipo assim, serviu de inspiração pra muita gente. Muita gente. Não só lá. Então, hoje, assim, não se vão glareando, bem capaz, mas até porque a gente já se espelhou em outros, né? Mas a gente começou a entender que o jogo é esse, né? Tu olha, tu se espelha, tu se inspira, depois tu coloca a tua cara, não é uma cópia, tu vai colocando o teu DNA dentro do que tu ouviu a vida toda. Vai construindo a tua... Só que a gente não ouviu a vida toda só samba, a gente ouviu de tudo, né, cara? De tudo, de tudo, de todos os ritmos. Nem vou falar um ritmo aqui porque vai faltar a outros. Então, essa parada foi acontecendo, foi acontecendo. Eu me lembro que teve um show que o nosso empresário que a gente citou aqui, que ele veio a falecer, ele fazia tempo que não viu o show da banda, né? Daí, correria dele, né? De um dia ele, pá, vou ver o show dos guri, vamos ver como é que tá os guris. Antes ele ia sempre, ficava sempre olhando, sempre dava um pitaco, né? Ele era daqueles que falavam assim, ó, cara, somos quem tem que cantar o Nárcio, somos o Denilson, Pingo, calma ali, ele conhecia lá, sabe? Conhecia, conhecia. Ele era muito bom. Ó, tá, vocês tão muito quietos, vai, explode, vambora, vambora, vambora. Daí, teve um dia, ele foi no show assim, ele olhou e, nossa, pá, ensaiadinha, 5, 6 show por semana. Pá, agora o Leandro vai ver, vale, vai se surpreender assim, ó. Pá, fizemos um bagulho tri, fizemos um bagulho tri. Pás, brega, tudo e ele chegou depois no final. Ele assim, ó, e aí, Leandro, como é que foi o show? Cara, uma merda, velho. O que você tá fazendo? Uma merda, meu, o show tá 80% do rap e 20% do águia, depois você é uma banda de quê, cara? Pô, os estilos, totalmente mentes. Um banho de água fria. Uma merda, cara, ele foi o primeiro, se liga, que a gente, é porque também, vamos admitir, a gente ia demais. A gente viaja. A gente ia demais, a gente ia demais. Não, música, a música é música, né, Leandro? Pode viajar. Molecão com 20 anos, tá ligado, Leandro? Querendo fazer de tudo. Querendo ser diferente cada vez mais. Cada vez mais. São coisas que tem que cuidar, tudo na medida, né? Pelo lance com a música que ela vou fazer acontecer, com as rádio, que na época que a gente gravou, era muito diferente de tudo que tava tocando na rádio. E se tu escutar a primeira versão do Vou Fazer Acontecer, ela tem tipo um rap, tem um lance muito diferente. Metade dela é rap, fala. Esse arranjo que o Lua, é essa cara que ele deu pra gente. Então a gente enfrentou isso com as rádios, tipo, os caras ouvindo de primeira mão, né? Tá, mas é a pagode? Isso é muito diferente, é a pagode. Algumas rádios que tinham a versão igual que a gente apresentou no CNP. Ele é naquela versão lá. Isso mesmo. Tocando samba ali, samba de rock. Cara, isso aí é uma confusão, né? Porque muita gente cobra grupos diferentes, né? Com repertórios diferentes. Aí quando veio... Ontem veio um cantor aqui, ele é lá de São Paulo, ele é cantor e compositor. Jardel Queiroga o nome dele é um... Conheço, conheço. E aí ele falou assim, pô, Leandro, o cara me contrata, ele fala assim, ó, eu tô te contratando porque eu quero um repertório diferente. Os grupos que estão vindo aqui, estão tocando, lembra o repertório? Eu quero diferente. Aí ele, beleza, ele chega lá, faz o show dele, aí o cara, pô, mas foi diferente demais. Porque ele canta a música dele, né? E aí, gente, resolve. Tem como ajeitar essa medida aí. É difícil achar o meio termo, né, cara? É muito difícil. Mas assim, vocês, pelo que eu entendi, vocês admitem que de repente te pesaram um pouquinho a mão e... Bastante, bastante. Mas eu acho que essa procura, ela é eterna, né, cara? De tentar achar uma medida, né? Mas, ô Leandro, olha só, tudo sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Tá, beleza. No mesmo tempo que o Leandro tá falando pra nós assim, ó, cara, uma merda. A gente, em outros segmentos, em locais que daqui a pouco não tocaria uma banda de pagode, a gente começou a acontecer. A nossa música tocou na MTV, um exemplo. Tipo assim, a gente... Porque daqui a pouco os outros vídeos olhavam, pô, essa banda de pagode aí, eu gosto. Eu não gosto de pagode, mas eu gosto daquela banda ali. E isso começou a nascer até hoje. É gigantesco. Abriu portas pra gente, abriu parceria, a gente conheceu outros cantores por isso, sabe? Em outros locais, começamos a tocar também. Então a gente começou a entender, cara, se a gente achar esse equilíbrio... Equilíbrio. Tá aí. É, tem que achar, porque... Equilíbrio. Se a gente achar esse equilíbrio... É, pesamos isso. Mas achar agora, assim, vocês acham? Não, agora tá. Cara, é que a gente sempre acha que tá. É, a gente acha que tá. Como é que tá, como é que tá? Mas... Não, mas a gente tá muito mais equilibrado. Tá mais equilibrado. É uma busca, né? A gente tem de melhor. Tá mais equilibrado, mas é uma busca, sempre é uma busca. Dá pra entender bastante hoje no Samba Souto, né? A gente lê melhor também o nosso público, né, Pingo? A gente também consegue enxergar e ler melhor o público. Onde a gente vai se apresentar, a gente faz uma leitura antes disso. Sabe, antes de subir no palco, tu vai lá, tu vê, pô, mas esse público é digital. Qual faixa etária? O que eles estão curtindo? O que tá rolando nessa casa? A gente tem uma gama um pouco maior também de um repertório pronto, todo trilhado pra gente poder escolher o que a gente vai tocar. Então, a gente acaba. A experiência vai te dando, né, também. Vai. Pô, porque a gente... Aqui eu tenho 40, o Denílson tem 41, o Roger tem 40... 25. 23. É muito tempo de caminhada. Então, a gente tem toda aquela bagagem. Chega ali, tu lê também, o público sobe ali, tu já vê. Mas a gente tá ligado no que tá rolando agora. Molecada, pô, vamos... A gente tá ligado no que tá rolando agora. É, a gente tá sempre ligado. Olha, vamos usar a nosso favor. Essa vasta história e estar ali. Então, a gente toca os rap de agora, a gente toca os rap da antiga, a gente toca bastante samba da antiga, a gente toca pagode de agora, pagode antiga, a gente fica o tempo inteiro ligado, né? Tipo assim, se tiver que tocar num lugar que vai... Cara, não é só banda de pagode, é uma galera que nem consome tanto pagode. Teve uma vez que a gente chegou, foi tocar num lugar que tinha uns roqueiros, aqueles caras que são assim, todos de preto. O cara, o zoqueiro raizão, velho. E nós... Valeu. O que que toca? Vou tocar aqui as nossas músicas que a gente consegue misturar melhor, assim, vão ver, né? E os pagode mais conhecidos, cara, os outros caras assim, ó. Fala vocês, é, pagode. E uma coisa, pegando esse gancho, uma coisa que acontece também, a gente acaba sendo precursor, né? Em algumas casas, que nem Pico da Tribo. A primeira banda de pagode que tocou foi o Virouzoeiro. Um abraço pra galera do Pico da Tribo. Tá ligado? Não, é em Santa. Praia do Rosa. Praia do Rosa. Litoral de Santa Catarina. É, e tipo, pô, é uma casa que não absorvia samba e pagode. Tipo assim, a gente conseguiu entrar no Pico, tipo, pô, pra gente é legal, tá ligado? E hoje já abriu pra outras bandas. Já abriu pra outras bandas. E isso é muito massa. Isso é, isso, o Virouzoeiro é isso. Alô, ninja, liga nóis, hein? Que saudade. E é maneiro porque, é o que você falou, né? Você vai apresentando, digamos assim, disfarçadamente o pagode pra outra galera, né? Isso. Exatamente, mano. O cara fica ouvindo, peraí, mas isso não é pagode, não. Eu conheço a música. Mas tem um cavaco ali, né? Porque os caras tão sambando já, na música que eles gostam, e tá tudo bem. Aí quando vê, tá comendo a batucada, partido alto, eles já tão sambando. Tão sambando, já trouxemos ele pra gente. Isso, é tipo, assim, é difícil comparar, né? Mas assim, eu lembrei muito da história do Molejo, por exemplo, né? Que é um grupo que surgiu, aí muita gente falou, pô, não, mas isso aí, não sei o que e tal, mas, pô, quer sambista maior do que o... Esquece aqueles caras, esquece os caras. E ele toca de tudo, né, cara? E os caras brincam com o público, brincam com o palco. O show deles é incrível. Muita gente gosta do Molejo e não é pagodeiro, digamos assim, né? O cara gosta do Molejo. Gosta daquela energia das brincadeiras do Anderson, de toda a galera ali. As dancinhas. As dancinhas. Que os caras fazem há mil anos. E musicalmente é genial, né? Vamos combinar que o bagulho é genial. Genial, os caras são gêneros, Paulo. Eu acho que falta, assim, cara, coragem da galera em apostar nisso, né? Sim, mano. Eu acredito muito, né? Tudo que é diferente leva porrada, não tem jeito, né? Pronto. É essa coragem que eu acho que a galera tá começando a querer ter, tá ligado? Porque, porra, a gente vê muita gente vindo aqui e fala, pô, tá todo mundo tocando o mesmo repertório, tá todo mundo fazendo a mesma coisa e reflete nisso aí, cara. Se tiver coragem pra fazer o teu bagulho, eu acho que vai mudar um pouco isso, tá ligado? Eu acho que o próximo passo do nosso mercado, sinceramente, eu acho que é isso. É apostar na autoral e na identidade de cada um, sabe? É, cara, assim... Porque realmente tem muita coisa igual. Vai chegar ao mundo perfeito. É, cara, é por isso que a gente fala, que o podcast tem essa função também, não é de ensinar ninguém, é trazer uma reflexão, né, cara? Isso. Tem muito grupo que tá assistindo, pô, tá fazendo um trabalho legal e tal, mas, pô, vamos pensar por esse lado. A gente vai lá no YouTube e aí bota, grupo 1, aí tá tocando uma coisa. Grupo 2, se você parar pra ver, é a mesma coisa, assim, né? Muda muito pouco, né, cara? Não que esteja errado o que tá fazendo, mas, pô, acho que ter outras opções diferentes assim, é maneiro, porque às vezes tu quer ouvir uma parada diferente, né? Eu tô falando enquanto, nem enquanto produtor de contrato, eu tô falando enquanto consumidor. Pô, tem hora que eu quero ouvir uma parada diferente, tem que ter essa opção ali, né? Eu acho que faz falta, cara, faz falta. Faz falta. Eu acho que até pro mercado dá uma respirada e ir pra outros ares, sabe? Isso. Não... Cara, o cover e tal, que aí é mais ou menos, que é o que mais acontece hoje, faz parte da parada. Hoje, o consumidor consome pra caralho, senão ele já tá dando o resultado que tá dando, né? Fala. Mas, cara, é legal a gente começar a pensar por outro lado, né? Pensar... Até porque a receita não vai ser a mesma pra todo mundo, né? Não vai ser. O que deu certo, o Menos é Mais, por exemplo, não é o que vai dar certo com o Birojura, não é o que vai dar certo com a... E, particularmente, aqui na banda, desde sempre, a gente sempre quis fazer diferente. Sempre quis. Desde antes de não ter música autoral. A gente sempre quis, vamos tocar o Deixe Acontecer do nosso jeito. Pronto, esquece, faz de conta que não tem arranjo, vamos inventar, vamos fazer do nosso jeito. Mesmo que fique ruim, mesmo que ninguém goste, cara, pelo menos é o nosso jeito. Vamos melhorar, então, pra tentar deixar a galera falando, bah, que bom. Cara, e, às vezes, a gente, por vários momentos, a gente se pega assim, ó, entendo que, pá, a gente vai ter que fazer isso que tá todo mundo fazendo. Pronto. Tem esse momento também, né? Tem, sabe? Pra nós é muito difícil, porque a gente, a nossa filosofia, cara, se tá todo mundo indo pra esquerda, vamos ou pro meio ou pra direita, cara. Pronto. Mas a gente entendeu que a gente, às vezes, tem que ir pra esquerda. E isso também faz parte daquele processo todo de entender o que tá acontecendo. Às vezes tem que ir pra esquerda. Dependendo do público ali que vai dar isso. Ou, às vezes, é um público mais... Não tem como conservador, musicalmente, pronto. Pra nós falar isso é foda demais, porque a gente é, a vida toda... Não, meu, tá todo mundo lá, vamos pra cá. Então, tem vezes que tu tem que buscar. O Samba Solto veio, o projeto Samba Solto veio nessa linha, né? Das regravações e tal. Até a última, a gente tentou, acho que a gente conseguiu, a gente tentou pegar outras músicas, mais lá do B, assim, que eu acho que é também uma nova tendência que tá crescendo. Mas a gente veio mais pra essa linha, porque, pô, acho que já gravaram todos os hits. Cara, a gente começou a pesquisar e tivemos que ir pra famosa pesquisa, né? Historiador, vamos lá. Tem uns caras que são especialistas nisso, né? Porque o Thor de hit já foi. Cara, já foi, porque até o lado B, por exemplo, que antigamente era um pouco explorado, acho que já tá indo. Já tá indo, já também. Já tá indo, cara. Mas, cara, lembrando que não é crítica nada, faz parte da caminhada, tanto que a gente também faz, pô. Então, eu acho que a nossa busca, assim, é tentar achar soluções, porque receita não tem, né? Receita não tem. A gente, até trabalhos que a gente gravou, eu falo enquanto canal do Leandro Brito, qual foi a receita? Cara, eu seria mentiroso se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, a receita é isso aqui, gente. Faz assim, desonesto. Não existe isso, né, cara? O público, é ele que abraça, né, cara, o negócio, né? E o velho lá de cima. E o principal de tudo isso que a gente já te falou e vive é que a gente já é feliz, cara. Sim. A gente tá com metade da vida aí e a gente é feliz com o que a gente faz, tá ligado? Com o som que a gente tira, a gente é feliz, cara, tá ligado? E tem uma liberdade dentro da música e a música é isso. É ser feliz, fazer o que tu ama, a gente tá aqui não é por grana, a gente tá aqui por amor, tá ligado? A gente depositou meia vida dentro desse negócio aqui por amor, tá ligado? Porque daqui a pouquinho a gente não chegou aonde daqui a pouquinho a gente almejava ou almeja, a gente não sabe. A gente tá trabalhando e é isso, a música é isso aí. Se tu tá bem, isso que importa, tá ligado? Então isso é uma das coisas principais que a gente sempre fica trocando ideias de novo. A gente já escutou assim, ó, coisas do tipo assim, ó, bah, vocês tinham tudo pra estourar. Isso é direto, né? Bah, vocês, o que que faltou, assim, o que que houve? O que que é estourar? Daí, tipo assim, a gente, antes nós ficávamos pensando assim, ó, pensando, cara, bah, a gente não alcançou sucesso ainda, mas vamos continuar trabalhando pra alcançar o sucesso. Durante muito tempo a gente pensou assim. Só que depois de um tempo a gente entendendo, conversando com pessoas, ouvindo as pessoas, principalmente as pessoas falando sobre o nosso trabalho, sabe? Cara, assim, como assim vocês não alcançaram sucesso? Ué, vocês não tão se enxergando? Como assim, cara? Como assim vocês não alcançaram sucesso? A gente começou a entender. Cara, a gente já alcançou o sucesso, sim. Cara, a gente vive há 25 anos de música. Eu ia chegar nesse ponto, cara. Só um pouquinho. Eu ia chegar nesse ponto, eu tava conversando com 100%, grupo 100%. Claro, mas você vai tocar todas as músicas 100%. Pô, eu falei exatamente isso pra eles. Eu falei, cara, o sucesso, ele é relativo, depende do ponto de vista, né? Totalmente. Eu imagino, cara, se você tá sustentando sua família, com agenda bacana, com trabalho bem feito, você tem sucesso na sua vida, cara. Talvez você não tenha uma exposição a nível nacional, né? Essa coisa toda. Separada. No momento, mas sucesso você tem, cara. E o não principal, assim, mas um dos fatores, a gente entendeu que, sem pressa, sem pressa, sem pressa, de repente não era pra nós estar no brito antes, a gente ia falar só merda. Não que agora a gente não tenha falando, mas pelo menos estamos conscientes das coisas que a gente tá falando. Falando merda conscientemente. E segurando a sua pele, e segurando se der qualquer coisa também, sabe? Então, tipo assim, cara, não tem um tempo. Se tu perguntar assim, cara, vocês já alcançaram o que vocês querem? Não, gente. Pra nós é mais que o céu. O céu não é o limite. Mas a gente não tem pressa. A gente já entendeu que, cara, as coisas vão acontecer quando tiver que acontecer. Só vamos fazer o que a gente está nas nossas mãos pra nós fazer, sabe? Tem coisa que tá na nossa mão. Depende de dinheiro, não depende. Cara, tem saúde, a gente tem a nossa inteligência. O resto, cara, trampa que se for pra acontecer, vai acontecer. A gente acredita que vai acontecer e não temos pressa. É isso aí. Eu ouvi uma frase hoje que encaixa exatamente nisso. É sem pressa, mas sem parar, né? Sem pressa, mas sem parar. Você nunca vai parar. Você vai seguir, mas sem pressa, né, cara? É isso aí, cara. Esse lance da pressa é uma coisa que muita gente se afopa e se frustra, né, cara? Isso. Que é muito, que é o todo, mas... Isso. Que é uma coisa que a gente escuta muito. Leandro, eu quero gravar, cara. Essa é minha chance de estourar, cara. Eu quero gravar. É minha chance. Ah, o cara já não, cara. Ele já sabe que aquela ali é única. Já perdeu, cara. Já perdeu. Porque você depositar toda a expectativa num trabalho só é um erro, né, cara? Porque a carreira é uma carreira, né? É uma coisa a longo, médio prazo, né? A gente não teria assunto pra conversar contigo se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou. Resumindo. Sem dúvida, exatamente. A galera precisa trabalhar isso um pouco, né, cara? Esse papo é importante pra caramba, principalmente com os grupos novos, né? Sim, sim, exatamente. Porque vocês estão com 25 anos, estão batalhando. Eu vejo vários grupos com 4, 5 anos que já estão querendo parar porque não aconteceu. Eu falei, caramba, bicho. Vou falar o que aconteceu. Por exemplo, o Mauro Juno veio aqui do Revelação e ele falou uma coisa espetacular também, cara. Ele falou, velho, os grupos, eles decidem uma linha. Não deu certo, primeiro trabalho, já joga tudo fora e começa de novo. Pô, assim você nunca vai chegar, né, cara? E o Revelação, ele falou, o Revelação, muita gente no começo virava a cara, pô, esse grupo aí, não sei o quê. Imagina se ele estivesse, ah, vamos fazer igual todo mundo tá fazendo. Nossa. Não seria talvez o Revelação, né? Aí seguindo ali a nossa linha do tempo, todos os produtores que a gente passou pelas mãos deles, a gente pegou uma coisinha e tem um pedacinho deles dentro de nós. Aí depois veio o Boris, depois a gente realizou o nosso sonho de gravar com o Prata. Tipo, mano, todos esses caras que a gente teve o privilégio, só somam, mano. Só somam, a gente é muito agradecido a todos eles e os caras só somaram muito no nosso amadurecimento e fizeram a gente chegar hoje aqui e poder chegar em qualquer lugar. Vamos rolar o nosso som, vamos rolar o nosso som, tranquilo. Vamos gravar e produzir o nosso som. Vamos gravar e produzir o nosso som, tranquilo. Eu também, tá ligado? Mas hoje até uma necessidade dos grupos saberem pelo menos fazer uma produção básica. É, aí é outro papo que aí é complicado, né? Tem que entender. Porque financeiramente tá, assim, não precificando o trabalho, mas assim, é questão da realidade financeira dos grupos. Na realidade de cada um, é. Hoje também dá, né? Eu caixei a dois mil reais pra pagar uma produção de cem mil? Não, vai dar ruim. A conta não fecha, mano. Calma. Vai ficar com um carnezinho bom pra pagar. É, e hoje dá pra te fazer muita coisa, né? A tecnologia tá te ajudando a conseguir fazer muita coisa, tipo, pô, né? Com computadorzinho, dá um pouquinho no próprio telefone, tu vai entrar ali. Isso. É gerar, é conteúdo, é produzir o tempo todo, né, cara? Deixa eu gerar. Massa demais, cara, esse papo, cara. Na moral. Tudo isso é bom pra caramba, cara, pra abrir a mente da galera, assim, dos grupos principalmente, né? Porque os grupos enfrentam muita dificuldade hoje em dia, que é uma novidade pra todo mundo, né, cara? Antigamente não tinha essa questão de, pô, eu tenho que fazer vídeo pra internet, eu tenho que fazer audiovisual, eu tenho que tá, eu tenho que tá. Pô, se tu parar pra ver, é uma loucura, né? Você gravar dois, três audiovisuais num ano, né? É tipo, é coisa pra caramba, né, cara? Quando que a gente imaginou que a gente ia fazer isso? Até mais, acho. A gente conseguiu fazer isso. Isso, mas isso é uma loucura, né? É muita coisa. Tem muito trabalho. Muita coisa, às vezes o audiovisual vem com quantas músicas? Se tu for trabalhar uma por mês, daqui a pouquinho, tu tem... Uma música por dia. Sobra música. Não, aí tu para, imagina, se você grava um, vamos supor, a usuária gravou um audiovisual, vai ter gente falando, pô, não gravou quase nada esse ano, né? Um audiovisual, um DVD, né? A velocidade das coisas tá incrível, cara. Isso atrapalha, né? É, mais uma vez, citando o Mumu, ele veio aqui, o telefone, mano, é uma parada que tá consumindo demais a galera, tá ligado? O telefone, ele tá acelerando as coisas de uma maneira que, tipo, a galera tá 24 horas do dia com o telefone na mão, querendo ver tudo. Tu tem que dar tudo e mais um pouco. E tem que... Eles querem, eles querem... E sabe isso, não sei se... Tem que achar um equilíbrio, né? Se vai perdurar ou se vai achar um equilíbrio nisso tudo, mas é... A tendência, eu acho que é piorar, cara. É piorar isso. Que? É só o cara, né? É, irmão, o povo, as gerações estão cada vez mais aceleradas e... E a gente que se vire. Pô, e a gente é meio antigo, né? Quando a gente começou era CD e fita cassetes, caralho. O Orkut. Orkut? Nossa primeira rede social foi o Orkut. Cara, como é que vocês enxergam essa questão, por exemplo? Vocês vão gravar um audiovisual e aí vocês pensam em agradar a galera ou primeiro pensam em fazer um trampo que vocês acreditam, assim. Por que eu tô perguntando isso? Porque é uma confusão na cabeça de muita gente também, né? Tipo, porra, eu preciso prender a atenção desse cara que tá ali no celular. Mas às vezes você usa um artiman que não é a tua verdade, né, cara? Que é o que a gente tá falando. Às vezes produz um conteúdo igual a quem agradou. Vocês têm... Qual o caminho que vocês seguem quando vocês vão definir? Essa é a nossa briga eterna, né? Porque, de acordo com a nossa filosofia, desde sempre... É o que você escuta. Cara, se tá tomando pra lá... Personalidade. Vamos rolar o nosso som. Vamos rolar o nosso som. Personalidade. A gente foi entendendo que, cara, a gente... Dentro dessa situação, a gente tem que, ao mesmo tempo, também, pelo menos, agradar as pessoas que nos consomem. Isso. Ler o teu público. Primeiro. Porque também não adianta, né, cara? A gente gravar um trampo que nós cinco vamos estar curtindo pra caramba, escutando em casa, direto, no nosso churrasco. E a galera que nos consome... Começando ali pela pequena galera que nos consome, eles não nos consumirem. Aí não adianta. Não vai adiantar muito a coisa, sabe? Então, a gente... É essa busca desse equilíbrio. Porque fora essa galera, a gente também quer atingir a galera que ainda não nos consome. Que daí essa galera tá muito mais ligada no que tá bombando no momento. Só vai olhar pra gente se a gente tiver uma boa entrega, né? Nós somos a nossa verdade, sabe? Então, pá, isso é um choque que rola, gente. Às vezes, agora a gente começou a escrever bastante, né? Escrever mesmo. Escrever, compor, 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 compor. Tipo assim, a gente escreve aqui. Eu, Pingo, o Denílson, o Neus Rojo, dá uns tapas às vezes. Então, a gente busca, assim... Cara, vamos começar a fazer os nossos sons, porque daí isso já vai ajudar em algumas coisas. Primeiro, não vamos pagar direito até nós mesmos, já vou me economizar. E daqui a pouco a gente tenta achar esse equilíbrio já na nossa composição. Alguma coisa que seja a nossa verdade, que seja daqui a pouco um pouco diferente do que tá rolando, mas nem tanto, pra não fugir muito. Pra assustar a galera. Ao mesmo tempo que a gente goste, a galera também. Acho que isso é o... É a matemática que os caras tentam acertar. A gente tá vivendo muito essa parada, né? Mas... Sabe um cuidado que tem que ter, né? Só te cortando rapidinho. A galera, às vezes, fica buscando o like, né? Que é o lance das visualizações, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, o que a galera faz? Pô, o meu vídeo bateu só 30 mil visualizações. O que eu acho já um eu, porque 30 mil é 30 mil, né, gente? Pelo amor de Deus, 30 mil, entre aspas, pessoas viram ali. Que pode ser um pouco menos. Pode ser 20 mil pessoas, vamos pôr. Pô, 20 mil, cara. 20 mil, né? Aí o cara vê, não, mas o grupo X teve 500 mil. Aí tá olhando pro outro lado. É, vamos copiar o que o grupo X fez pra chegar a 500 mil. Aí nisso vai todo mundo pra mesma vala ali. Todo mundo pra mesma esquerda, né? Igual a gente tava falando ali, né? Pra mesma direita, enfim. Pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo, mas acaba tendendo a ficar muito parecida as coisas, né, cara? É, a gente sempre tenta fugir dessa parada. A visualização não pode ser o termômetro pra isso, né, cara? Porque visualização depende de um monte de coisa, né, cara? Às vezes o seu vídeo caiu na graça do algoritmo e foi. Às vezes não, mas não quer dizer que é ruim, né? Às vezes é um trabalho bom pra caramba, porra. Só não chegou. Eu cansei de ver isso, cara. Trabalho que eu assisto, eu falo, porra, pão pra caralho, velho. O cara gosta, o cara vira fã, a gente também. A gente tá sempre direto, né, pesquisando. Pô, tem umas bandas que... Como que banda fera, mano? E não chega, né? E não chega a... Som zero. É deles a música, é... Pô, tá tudo certo. Tá pronto. É. E bagulho... E aí? Então não adianta, cara. Quer dizer que é ruim só porque não tem visualização, não tem nada a ver, né, cara? Não tem nada a ver, nada a ver. E outra parada é essa questão de produzir suas músicas, né, cara? Tipo, compor, ir lá e fazer o seu som, isso. Acho que a galera não pode perder esse tesão, né, cara? É verdade. Isso é o que alimenta, né, homem? É. Pelo menos a nossa banda aqui nos alimenta, assim. A gente vai entendendo a verdade de cada um, vai adaptando as músicas para nós cantar, vendo alguma coisa que eu cante, o Roger, o jeito do Pingo tocar, o Tantã, o Surdo, o Pandeira, a gente já escreve as músicas já, cara, dessa hora é a hora que vai vir, o Pingo, e já, tipo assim, a gente já vai botando a identidade ali. Porque, cara, agora eu tô lembrando, a gente gravou um álbum chamado Nossa Cara, 2020. Pode procurar nas plataformas da Rádio. No áudio da pandemia ali. No áudio da pandemia. Nós produzimos, a maioria das músicas nós escrevemos. Que experiência. Nós pegamos músicas de outros compostores, compostores conhecidíssimos também, tipo, pagamos direito autoral, tudo certinho. Cara, no final das contas, a música que... Vocês estão bem preocupados com isso agora, né? Depois do strike, né? O quê? Gato Scaldado tem medo de agar quente, Léo. Tem a importação? Tem. Não tem. Bah. Então, ou tenta. Se a gente toca, deixa acontecer, mas a gente vai apagar a liberação. Pô, Caso Caetano. Bota esse parênteses aí pra não dar problema. Tá certo. Olha só que louco, meu. A música que mais repercutiu foi a música que nós escrevemos. E era uma música que remete a uns pagodes mais antigos, que o nome da música é A Gente Faz Amor a Noite Toda. Que a gente falou, pai, essa música aconteceu na rua. Aconteceu de tocar no show, de ir tocando. Antes de acontecer na internet, ela aconteceu na rua. Então, a gente começa a olhar assim, cara, vamos apostar nisso, velho. Vamos apostar. Claro, a gente não vai tentar escrever agora 40 músicas igual a gente faz amor a noite toda, ou 40, vou fazer acontecer. Quando a gente fez, vou fazer acontecer, vou até mandar um abraço pro Rogério Interra que escreveu junto comigo essa música. Pode ver o cavaco? Ó, já vai conversar isso agora. Pode passar. Cara, essa parinha aí nessa música. A gente tentou fazer outros, vou fazer acontecer. Cara, não é isso. A música vai acontecer, vai fluir como tem que ser. Mas é uma dica que a gente deixa pros grupos aqui, né? Pegar um gancho dessa música aí, que eu acho importante, que cai dentro da pergunta que tu fez. Essa música é uma música da A Gente Faz Amor a Noite Toda, que foi a música que mais rolou desse álbum que a gente fez. Ela é uma música que a gente, é o tipo de música que a gente escutaria em casa. Entendi. Ou seja, respondendo a tua pergunta, vai pro lado de que, porra, essa é que a gente, porra, que samba bonito. Achamos aquele efeito. Nessa nós achamos aquele efeito, né? Isso, naquilo que a gente acredita mesmo. Não foi uma música escolhida pra, ah, vamos, essa música vai, a galera vai. Vamos estourar agora mais. Vamos estourar essa música. Não. Isso aqui tá indo uma onda que a galera tá curtindo, né? Porque tem isso, né? Essa música, ela era o oposto disso. Tanto que essa música era lá do B do projeto. É verdade. Ela tava lá. Ela tava lá. A gravadora escolheu outra. A gravadora que escolheu, tá ligado? Cara, não. Daí, ela foi louco. E a música começou a andar na rua de um jeito que ela não tocou na rádio, nada. Passava nos carros. Cara, o Leandro Learte falou uma coisa uma vez, acho que não sei se foi num podcast que eu fiz com ele, não lembro. Ou se foi num papo que eu tive com ele. Ele falou, cara, muitas vezes o público nem sabe o que ele quer. Entendi. O público às vezes nem sabe o que ele quer. Pra mim é essa a parada. É, aí às vezes o nego fica assim, porra, mas eu acho que o público gosta disso, o público quer isso. Cara, às vezes o público tá ali, meu irmão. Tipo, e aí, faz eu gostar de alguma coisa, né? Talvez tá ali esperando. Exatamente, exatamente. E às vezes a gente cai nessa confusão, né? Exato. Vamos cantar um trechinho de alguma coisa? Que a gente até esqueceu no começo, né? De cantar uns trechinhos aí. O papo foi rolando tão bem, né, velho? Que bom. Tá bonito o papo, né? Passou no tamborizinho. Não, tá mal vivo, né? Não, não, pode ir. Só não pode ser alto porque minha vizinha aqui tem um escritório de advocacia. Ixi! E um dia ela já bateu aqui, rapaz. Quase com a intimação já, viu? Fala pequena então, né? Isso aqui não é pra cortar, não. É pra ficar, viu? O pessoal ainda bem. Pra galera entender, né? Mas vamos levar o tantão, vamos levar o de panjo. Vamos pantero, mano. Só ia abrir a ordem de despejo. Despejo. Vamos despejar o cara, mano. Vamos fazer. Minha vizinha, não leva mal não. É só de leve, de levinho. Fala baixinho. Vamos de intro? Pra tirar a saudinha? Qual? Vamos ver. Ah, daida. Ah, porca nossa, neguinho. Leonardo de Velosoveira. Pernias de Velosoveira. Abre essa porta, sou eu quem estou chegando. Doido pra te amar, se não se importa. Eu vim para a África, é... Não queria te falar, não. Eu queria te fazer uma surpresa. É... Eu trouxe aquela lingerie que eu falei. Pra esse corpo lindo que eu me apaixonei. Que é pra brindar que o amor reinou em nossa cama. Me ama, me ama, me beija, deseja. É lindo nosso amor, me ama, me beija, deseja. Então é lindo nosso amor. A gente faz amor a noite toda, bagunça e balança a nossa cama. Você dizendo o alto que me ama, eu querendo, sem parar. A gente faz amor a noite toda, bagunça e balança a nossa cama. Você dizendo o alto que me ama, eu querendo, sem parar. Abre essa porta, ai... Rapaziada, a gente teve que dar um corte aqui, né? Porque a gente fez um pagodinho aqui, né? Agora a gente voltou. Já estou até com o boné aqui da rapaziada. Mas tem uma história que a gente tem que contar, né? Mudou o nome, né, rapaziada? Porque a gente fala agora, virou zoeira, mas a gente conheceu vocês lá no CNP como zoeira, né? Grupo zoeira. Grupo zoeira. E aí, como é que foi essa parada, assim, de ter que trocar o nome? Começou bem nessa época do CNP. Logo que a nossa banda teve essa exposição, né? A gente recebeu uma notificação do órgão público responsável dizendo que o nome já tinha sido registrado. No primeiro instante foi um baque, né? Uma tristeza grande, mas como a gente olhou e não tinha ninguém. Só que a gente também era um pouco, como é que a gente pode dizer, verde no mercado. A gente demorou para se preocupar com essa parada, né? Então esse vídeo aqui serve até como um alerta para os grupos que estão começando ou até para os grupos que nem nós, que na época não estavam começando, mas não se importavam com isso, né, cara? Então a gente recebeu a notificação, procuramos os nossos advogados, né? Chegar um pouquinho mais para frente aqui. E a justiça no Brasil, a gente sabe como é que é. Ela foi indo, foi se arrastando, foi dando... Chegava um veredito, a gente recorria, foi indo, foi indo, foi indo. Chegou que em 2017... Caramba! Agora vocês vão ver o que é a dor de não se preocupar com isso. Por isso a importância desse vídeo, né? Em 2017, lá o que a gente gravou, o nosso terceiro, quarto trabalho, era um DVD, né? Tivemos algumas participações. O DVD é maravilhoso. A gente recebeu a notificação que nós tínhamos perdido o nome. De vez, a última instância e... Não tinha como recorrer mais. Não tinha, já tinha recorrido. Para tudo, não poderia sair nada mais escrito. Cara, para nós foi um susto, foi tão grande ou até maior do que na primeira vez. Só que, porém, quando aconteceu isso, a gente já começou a pensar num plano B. Nós já... Passou um tempo, depois a gente viu que, cara, de repente não vai ter como recuperar o nome, né? Mesmo na nossa cabeça, nós entendendo. E, cara, a gente já trabalha faz tempo com esse nome. A gente pesquisou, conversou com amigos de onde a pessoa que registrou. Ninguém conhecia o nome. Então, cara, vocês vão ganhar certo. Acabou que a gente não ganhou o nome. Mas, para a nossa sorte, a gente já tinha registrado o Virozoeira. Como um plano B. Um pouco tempo depois que saiu a primeira notificação, né? Mas chegou a ter contato com quem tinha o direito do nome, assim? Chegamos a ter contato. Não teve acordo? Chegamos. Cara, tipo assim, a primeira proposta... Um milhão. Para usar. Isso. Ah, um milhão, né? Daí a gente, assim... Um milhão para um grupo que ainda estava... Só um pouquinho. A gente estava... Que nem tinha acontecido. É verdade. Um milhão. A primeira proposta foi essa. E o... Quem usava o nome também era um grupo de pagode, então? Aí que está. A gente começou a... Vamos pesquisar, né? Vamos procurar, vamos olhar. Tipo assim, de onde é que esse cara é? Esse cara é de tal lugar. Vamos falar com as pessoas que a gente conhece. Cara... Chegamos até o cara. Ninguém conhecia a banda. Ninguém conhecia hoje. O cara é de Brasília. Brasília ainda. E a banda... Virou zoeira. Era... Grupo zoeira. Com o zoeira. Que ele tinha registrado. E aí a gente começou a pesquisar flyers. Pesquisar se existia a banda. Se estava rodando, se estava na atividade. Isso. Alguém vai conhecer, né? Cara, se existe. Não tinha nada. A gente achou essa ausência, né? De conteúdo. Ausência. De informações. Tipo assim, vamos falar com uma galera mais velha lá. Da galera do estado. Vê se lembra. Ninguém lembra de nada. Bom, enfim. Ele teve os méritos dele. Registrou. Está no direito dele, né? Cara, a gente fez a proposta. Porque, pô... A gente, em 2017, nós já tínhamos um bom tempo de banda, né? Então, cara, trocar o nome não é o ideal pra ninguém, né, cara? Nem no começo. Imagina depois. É. E mesmo já tendo um nome que era parecido, mas não igual. Que é o Virou Zoeira, né? Pra nós foi doloroso. A gente foi, então, vamos para o que a gente chama do desenrolo. E a primeira proposta foi um milhão de reais. Nós, cara, desse jeito nós vamos virar zoeira e muito obrigado. Nossa, Virou Zoeira, Virou Zoeira. Não é uma negociação que Virou Zoeira agora, né? Virou Zoeira na hora. A gente até foi, tentamos. Até depois ele baixou um pouco, mas esse pouco ainda estava muito distante da realidade. Baixou pra quanto ele baixou? Cara, acho que ele baixou pra cento e tantos mil, assim. Trezentos. Trezentos, é. Trezentos. Depois foi... O gerente enlouqueceu. Vamos falar de trezentos. E a gente, assim, cara, não vai ter como, né, Manos? Vamos já desassociar. Primeiro de nós mesmos, né? Porque imagina, teu nome é Leandro. A partir de agora, tu não se chama mais Leandro. Cara, é que é. É, foi... Acho que esse foi o processo mais difícil, né? Mas dentro, assim, lógico, a gente sempre teve a ciência que, cara, se nós se transformar em outro nome que não tenha nada a ver, o nosso dom, o nosso talento, ninguém vai tirar. Mas, cara, não deixa de ser uma dor. Então, fica o alerta, né? Pra galera. Galera, se preocupem com isso. Pagam as patentes. Procurem os órgãos. Procurem alguém especializado. Registrem o seu nome independente. Porque o cara vai pensar assim, ó. Tá, mas a minha banda recém tá começando, cara. É agora. Vou aproveitar até pra dar uma dica pra galera. A gente tem um curso que ensina como faz isso, passo a passo. É isso aí, Leandro. Se tivesse isso aí na época, né, Nath? Com certeza. Com certeza. Não é nem um milhão, hein? É bem mais barato. É bem menos o curso. Muito menos. Bem baratinho. Pra você não passar por isso, cara. Porque muita gente não tem condição nem de pagar o advogado. Exato. Sabe como é que é pra fazer, né? Exatamente. Tem empresas que fazem serviço, mas você... Você mesmo pode fazer e a gente ensina lá o passo a passo. Mas, cara, eu fiquei bem... É uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. E, assim, é difícil você julgar a pedida que o cara fez. Assim, dentro de uma realidade, um grupo de pagode até conhecido... Um milhão! Um milhão de reais, gente. Então, assim... Mas, assim, agora como quem tá de fora, assim, o virou zoeira já pegou, né? Tipo, a galera... Graças a Deus. Que como tem o zoeira... Foi uma transição fácil. Nesse DVD de 2017, a gente já implementou esse nome novo. Então, começamos a usar... Ele vem intitulado com esse nome, né? Virou zoeira. Pra rapaziada começar a entender que, tipo... Tinha mudado. Grupo zoeira. Cara, e a ideia também foi... A sacada foi de fácil assimilação, assim, né? Foi uma boa sacada. Pô, zoeira virou zoeira. Se entrar lá na bio do nosso Instagram, é assim... O grupo zoeira virou zoeira. Porque tem muita gente que... Algumas pessoas param a gente e falam... Por que que mudou o nome? Muita gente não sabe. Tem gente que ainda é o grupo zoeira, claro. Tem gente também que acha que foi uma parada que a gente utilizou pra virar zoeira só. Isso mesmo. Pra dar uma modificada, uma revolucionada na marca mesmo, tá ligado? Tipo, logotipo, a gente vê como um colorido no logo e tal. E o cara ainda depois tentou... É, mudou isso. O cara tentou não. Só uma reformulação. Tentou ir contra o virou zoeira também depois. Mas só que daí já tava registrado. Aí já tinha feito a coisa certa, já tinha aprendido. Aí o jogo virou. Aí o jogo virou. O jogo virou. E depois que deu tudo certo, registrou o virou zoeira, né? E tá usando... Houve contato de novo com quem... Com quem... Não rolou assim? Pô, mas peraí, tem uma promoção aqui. Teve, teve um Black Friday. Teve um Black Friday, teve nome, nada. Ah, daí o jogo virou, né? O jogo virou, né? Ah, daí nós já tava virou zoeira. A gente tinha lançado trabalho, já tinha feito toda uma campanha da mudança de nome. Mesmo assim, a oferta daqui a pouco a gente poderia ter como. Mas só que daí... E deixando claro, né? Como tu tá falando, esse nosso alerta. Tem pessoas que daqui a pouquinho a coerência, né? E o bom senso, ele é delicado, né? Pra te achar. Não pode cobrar, né? Ele vai de cada um, então a gente não pode cobrar. Mas tem pessoas que daqui a pouquinho podem ter e podem assimilar e ter uma elegância melhor pra lidar. E tem pessoas que também não. Então, tipo, essa pessoa, infelizmente, ela... A gente retribuiu, né? Então, muito obrigado. Não teve... E tem pessoas que vão... Pros grupos, cuidem. Tem pessoas que não são boas, entendeu? Não são boas. Tem pessoas que não são boas. Infelizmente, existem muitas pessoas que não são boas. Então, faz parte. É, aqui nesse nosso papo a gente trouxe muito alerta pra galera, né? Claro. O virou zoeira já passou por muita coisa, né? O quê? Não tá fácil com o virou zoeira, mas... Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. Mas isso cria casca. A alegria te deixa eufórico. A dor te ensina. Exatamente. E com essa linda frase, a gente termina... É, esse que é o poeta! Vou falar de novo aí. Se liga. A alegria te deixa eufórico. A dor te ensina. Exatamente. E com essa frase, a gente termina esse papo, galera. Mais uma vez, obrigado pelo papo, pela vinda. E é isso, rapaziada. Siga o virou zoeira. Agora virou zoeira mesmo. Com todas as redes sociais aí. Abraço, viu? Fefa. Valeu. Fefa. Não podia perder se... Tá louco. Tá louco.